Olá pessoal, aqui quem fala com vocês mais uma vez é o Alexandre e nesse vídeo aí eu estarei complementando o vídeo anterior onde eu falava sobre a vida de Jacó. Nesse vídeo eu irei falar sobre a reconciliação de Jacó com seu irmão Esaú. Então vamos ao vídeo. O vídeo de hoje então é sobre Jacó e Esaú, sobre a sua reconciliação. Em Gênesis 33, versículo 4 diz, Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-o e lançou-se sobre o seu pescoço e beijou-o e choraram. Jacó e Esaú eram irmãos gêmeos, mas viviam em disputas. Até um dia em que Jacó traiu Esaú e este decidiu matá-lo. Jacó precisou fugir de sua casa e essa fuga durou mais de 20 anos e o tempo não foi suficiente para curar a ferida. Jacó voltou rico e com numerosa família, mas temeu encontrar o irmão. Mas Deus estava no controle e aquele encontro que poderia ser trágico foi transformado numa festa de reconciliação. Eles se abraçaram e restauraram sua relação, mas aquela comunhão foi restaurada pelos seguintes motivos. Primeiro, pela iniciativa. Nenhum laço rompido pode ser restaurado se não há iniciativa de alguém. Alguém tem que levantar a bandeira branca e sinalizar que deseja um conserto. Foi o que aconteceu com Jacó. Ele desejou consertar o relacionamento com Esaú. Em Gênesis 32, 4, podemos ver que foi ele quem tomou a iniciativa para restaurar sua comunhão com seu irmão. Ele havia errado ao roubar de Esaú o direito de receber a bênção de Deus. Porém, ele se humilhou e teve a iniciativa de consertar o que havia estragado. É esta iniciativa que devemos ter diante dos relacionamentos rompidos. Esaú também se humilhou. Ele tinha toda a razão do mundo para ter raiva de Jacó, mas se humilhou. E isto contribuiu para a restauração de sua amizade com ele. Se não fosse a iniciativa de ambos, aquela indiferença iria permanecer. Mas é preciso que haja um desarmamento das lembranças do passado, das mágoas, dos ódios e muitas vezes dos próprios direitos, como aconteceu com Esaú. Ele foi ofendido, mas não se vingou. Assim também foi com Cristo. Ele foi ofendido, mas perdoou. Ele foi humilhado, os pirem em sua face deram até vinagre para ele beber. E ele já tinha sido açoitado e acharam ainda que isso foi pouco e ainda o crucificaram. Mas ele disse, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A iniciativa do perdão é a atitude mais nobre de um cristão que busca a restauração de sua comunhão com o irmão. O segundo motivo é que ele passou por uma experiência verdadeira com Deus. A experiência de Jacó com Deus no Val de Jaboque o fortaleceu e o encorajou a buscar o reconciliamento do seu irmão. E de Jacó, que significa usurpador, Deus mudou seu nome para Israel, que significa aquele que luta com Deus. Situações de conflito ou comunhão rompida sempre revelam aqueles que realmente têm uma verdadeira conversão e experiência com Deus. Nestas horas, o verdadeiro cristão procura o caminho da reconciliação e do perdão. O falso cristão procura o caminho da contenda, da confusão e da desunião. O terceiro e último motivo que eu vejo para restaurar a comunhão, ele teve que tomar atitudes concretas. O texto diz que Exaú correu ao encontro de Jacó e eles se abraçaram, se beijaram e choraram. As atitudes de Exaú e Jacó demonstram que houve uma restauração. Deus não acredita apenas em nossas palavras. Ele também observa as nossas atitudes. Em 1 João 4, 20 diz, Se alguém disser amo a Deus e odiar o seu irmão é mentiroso, pois aquele que não ama o seu irmão a quem vê, como pode amar a Deus a quem não vê? As atitudes falam mais que palavras. Não adianta dizer eu perdoei meu irmão se nossas atitudes não revelam a presença do perdão. Se a frieza e a indiferença permanecem não houve uma real reconciliação e perdão. E assim como Jacó foi reconciliado com seu irmão, nós fomos reconciliados com Deus por Jesus Cristo. Em Romanos 5, 10 diz, Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos por sua vida. Amém! Então pessoal, esse foi aí mais um vídeo da parte do Senhor para a sua vida. E se você gostou, dê aquele like, dê aquele joinha. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você tem aí. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e se possível também comentar. Fique com Deus, fiquem na paz e até mais. Fique com Deus, fiquem na paz e até mais.